Tesoura, alfinetes, tecidos, tintas. Esses são alguns dos materiais presentes em qualquer ateliê. Mas aqui não é qualquer ateliê. Por isso, só aqui no Ateliê na TV você encontra praticidade e técnicas maravilhosas para te ajudar a criar peças exclusivas, cheias de personalidade. Ateliê na TV, de segunda a sexta, 10h15 da manhã. Ateliê na TV